As políticas e diretrizes para a área de segurança pública são tema de debate e encontro realizado até amanhã em Brasília. São diálogos regionais preparatórios para a Conferência Nacional de Segurança Pública prevista para o ano que vem. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem as informações para a gente. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. É isso mesmo, Aldilê. Esse encontro reúne 200 pessoas entre conselheiros de segurança pública, representantes de eleitos nas etapas regionais, trabalhadores da área, representantes do governo e da sociedade. A gente vai conversar agora com a Secretária Nacional de Segurança Pública, Regina Miki. Boa noite, secretária. Qual é o objetivo desse encontro? Boa noite a todos. O objetivo é discutir os eixos para a próxima Conferência Nacional de Segurança Pública. Nós tivemos a primeira conferência em 2010 e eles estão fazendo uma avaliação das diretrizes tiradas naquela ocasião e discutindo os eixos para a próxima conferência. Este encontro, ele precedeu a cinco encontros nas regiões do país, regionais, e retirou destes encontros representantes da sociedade civil, dos trabalhadores e de gestores para debaterem aqui nesta etapa nacional. A senhora poderia destacar ações aprovadas na primeira conferência que foram implementadas? Acho que o principal ganho da primeira conferência foi conseguir colocar a sociedade civil junto aos trabalhadores da área de segurança e aos gestores discutindo o tema de segurança. Nós colocamos o tema de segurança pública em pauta, que era um tema que não foi exaustivamente discutido na Constituição de 88. E para além disso, colocar os oficiais das polícias militares com os praças discutindo na mesma mesa, os delegados e os agentes de polícia, a sociedade civil acrescida a isso. Acho que esse foi o grande ganho. E além dos avanços que tivemos em termos de melhorias para as condições de trabalhadores desta área no Brasil. A senhora pode citar algumas dessas melhorias? A regulamentação, por exemplo, da atividade das guardas municipais, há pouco tempo votada. E temos aí, hoje, a possibilidade de ver a lei geral das polícias civis votadas dentro em breve. Os resultados desse encontro vão ser divulgados? Como que as pessoas podem saber mais sobre isso? Estaremos com um relatório logo em breve publicado no site do Ministério da Justiça. Obrigada pelas informações. Aldirley.